Oi, meu nome é Léo e hoje eu vou contar uma historinha que está no livro quem perde e ganha de Ana Maria Machado e o nome da história é a menina que vivia perdendo. Era uma vez uma menina que vivia perdendo, pelo menos era o que ela achava. Quer dizer, não é que ela perdesse sempre nos jogos que brincava, como todo mundo, às vezes perdia, às vezes empatava, às vezes ganhava. Não era disso que ela reclamava. Também não era desse tipo de gente que perde as coisas e tem que procurar, gente que esquece onde guardou e não consegue achar. Se fosse, ela era até capaz de não ligar, mas o que Lena perdia era muito mais sério. Ninguém dava para entender. Um verdadeiro mistério. Difícil de explicar. O melhor é contar. Às vezes, a mãe resolvia vestir nela um vestido que Lena não punha há um tempão. Na hora de abotoar, já se sabe, não fecha mais. Como essa menina perde roupa, Lena bem que olhava e via o vestido. Como é que estava perdido? Mas a partir deste dia, o vestido sumia. Nunca mais aparecia. Não adianta querer vestir. Não conseguia descobrir. Outras vezes, era com sapato. Ficava semanas de sandália. Quando chovia, o pai ia calçar a bota nela e lá vinha de novo. Mas não é possível. Tão novinha esta bota, ela já se perdeu. Lena olhava a bota perdida e via. Não entendia. Mas a partir deste dia, a bota sumia. Nunca mais aparecia. Não adianta querer calçar. Não conseguia encontrar. Até que ficou pior. Chegou a vez da cadeirinha que tinha sido presente da avó. Não dava mais pra sentar. Mas era boa pra brincar. E um dia, ela viu o pai raspando a tinta da cadeira. Logo perguntou desta maneira. O que é que está fazendo? Vou pintar de outra cor. Como você já perdeu mesmo a cadeirinha? Ela nem quis ouvir o resto. Fui chorar lá dentro. Queria reclamar, gritar, brigar. Mas tinha medo, vergonha. Sei lá. Não queria que todo mundo ficasse sabendo que não entendia aquela história de perder o que não tinha perdido. Mas quando ela passou, a mãe chamou. Que foi? Vem aqui no meu colo, Lena. Não. Vou chorar na minha cama. Mas aí veio o susto maior. O pedaço pior. Quando ela chegou no quarto, não viu mais a cama cor de rosa enfeitadas com bichinhos pintados. Que era dela desde o tempo de bebê. Quando Lena precisava de grade pra não cair. No lugar do berço, só tinha o vazio. Lena teve um arrepio. Cadê minha cama? O pai e a mãe já vinham explicando. É que você cresceu muito. Já está grande. Aí logo, perde mesmo a caminha. A Helena não aguentou. Perdeu tudo. Perdeu o medo, a vergonha. Perdeu a calma e a paciência. Perdeu as estremeiras como a avó contou depois para o resto da família. Gritou tão alto que quase perdeu a voz. Mas não perdeu a vez nem a chance de reclamar. Chega! Estou cheia desse negócio. Toda hora vocês ficam dizendo que eu perdi uma coisa que ainda não perdi. Aí some com ela. Os outros ficaram olhando sem entender. Que ideia! Quem some com suas coisas, Lena? Vocês todos. Toda hora vocês ficam dizendo que eu perdi a bota, o vestido, o casaco. E aí que perde mesmo. Mas a minha cadeirinha, a minha cama eu não vou deixar. Cadê a minha cama? Cadê? Aí os pais entenderam e explicaram. Não é que perde de não encontrar, Lena. É que você cresce e as coisas ficam pequenas. É! Não cabe mais. Não entra. Não abotoa. Então você dá pra alguém e fica com outra nova. E boa! Ela foi lembrando dos vestidos novos, da bota de borracha vermelha. Mas pensou na cadeirinha, na cama e perguntou. Como que reclama? Onde que eu vou deitar? E onde minha boneca vai sentar? Os homens daqui a pouco vão entregar uma cama nova. De menina grande. Com coxa combinando, com cortina, mesinha do lado e tudo. Até banquinho e poltrona. E a cama velha? Você dá para outra criança menor. Por exemplo, para o seu irmãozinho, que vai nascer. Lena levou um susto. Então ela não ia só perder. Ia ganhar também. E logo, um neném. Podia ser bom, divertido. Mas também podia ser chato e ruim. Ela não sabia se queria. Não podia resolver assim. Ficou parada, olhando, num espanto sem fim. Você dá? Perguntou a mãe. Não! Resolveu ela. Dou para mim a boneca. Assim foi feito. A boneca ficou com cama e cadeira. Ótimo para uma brincadeira. E quando o bebê nasceu, não foi a menina que perdeu. Foi só a boneca. Lena, toda feliz, com o neném, explicava bem moleca. A cama e a cadeira, tudo é dele. Mas não é dado. É emprestado. Conversando com a boneca, dava outra explicação. Para ganhar e para crescer, também é preciso perder. É um jeito de merecer e dar lugar para a coisa nova aparecer. E ia brincar com o irmão. Fim da história! Gostaram, crianças?